Propriedade do território nacional A raça pura brasileira Samba muito carnaval Sangue bom, desfila pelas ruas do Brasil SP, Leste, West, RJ, Açaí O movimento do Brasil Samba, reggae, hip hop, bossa nova Eletronic toca lá no fundo Bem longe daqui, caciques fazem sua música Raiz da terra, movimento, caixa acústica